Esclamou, eu vim buscar você É o Artuzinho Batedeira, eixê Complicado, né? Ô coriga, é rechame Ele sabe que a minha tropa é sertão Se pinta para o meu lado, tá ligado? Pode falar de mim, que não vai dar em nada É pau e água, pena nunca das cadela É pau e água e só soco na costela Eu te pego, pego, quego, quego E odor no soco na costela Tô development dar em nada Tuкиna, pego, pego e tal Eu não tô por na costela Eu****o, pego, queba, vai Me pende de cor Ai, é que gosto que me bota Vai Cold cut 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 É que gosto que me bota É que gosto, gosto que me bota É que gosto, gosto, gosto que me bota Tá vendo o beat, certo o Graalinha vai DJ Wiener, pra pra o meu DJ Eu vim buscar você Ele sabe que minha tropa é seu dono Se pinta para o meu lado, tá ligado? Pode falar de mim, que não vai dar em nada É pau e água, pena, nunca das cadela É pau e água e só soco né Rússula cega cega série dando soco na costa Dou não soco do soco suco do soco Tequei o pegas pegas TED e eu'do soco na costa 년ka p feudal Tua moça eu vim buscar você É quem quanto que me bota vai такую pide HIV É quem quanto que me bota 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 executing É quem quanto quem me bota vai É quem quanto que me bota 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 Tchau, tchau, tchau.